Nunca disparei em campo de tiro. Mano, vejam só a ver, isto parece um campo de refugiados. Puta-se, que susto, maço! Bom, vamos ver a nossa primeira luta por Maitai. Por que você pediu por um percento? Para cortar a luz, o que está acontecendo? Eu estava a dizer que isto é scam, é só para vender bilhetes e que eles não estão a lutar a sério. Nós não temos guarda-chuva, mas parece que a Salomeia ainda arranjaram uma boa solução. Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. E hoje está um dia de merda aqui na Tailândia, como vocês podem ver. Está a chover, está a bué da vento. Mas pronto, vamos agora preparar. Vamos em direção a um campo de tiro que tem aqui na ilha. Nunca disparei em campo de tiro. Mas já disparei em outro chito e já matei gente. Não, mas a sério, vamos disparar, nunca fiz isso. Acho que vai ser muito divertido. O pessoal todo da casa vai. Deixem um comentário, já sabem. Ativem as notificações, deixem like no vídeo e subscrevam, que é para estarem automaticamente inseridos no giveaway dos 100 euros. Porque eu estou a dar 100 euros a um comentário de todos os vlogs aqui na Tailândia. E é isso, vamos nos preparar. Fiquem com o B-rollzinho do dia de hoje. Bem, eu demorei um bocadinho mais a preparar-me, mas já estou ready, já estou pronto. Vamos agora pegar no carro. Eles já arrancaram para o campo de tiro. Agora vamos nós, só meter o GPS. Arrancar o mais rapidamente possível. E é isso, vamos disparar umas balas, ui. Umas balas. Esse oito está a disparar mal. Acabámos de chegar então aqui ao Shooting Range. Não parece estar aqui ninguém. Vamos ver se temos alguém para nos receber. Mas olha, temos já aqui umas armazitas. Olha, temos aqui um revólver, um 55 caliber. Temos uma Glock. Isto é uma M4A4, não é? Eu estou a dar só nomes de ganhos do Call of Duty. Atenção, eu sou estas merdas por causa da Playstation. Olha, vamos à procura deles. Aqui ninguém, foda-se, ninguém quer trabalhar aqui, caralho. Mano, vejam só a ver. Isto parece um campo de refugiados. Isto parece um campo de refugiação, mano. Bem, deve ser para aqui, não é? 100 watts. Foda-se, que susto, maço. Que estrondo, caralho. Vocês já acabaram as balas? Excuse me, do you take cards? Yeah. We want to shoot. Bem, rapazes, vamos escolher agora a arma que vamos utilizar para disparar. Take this one. Bem, já estamos com os tampões. Vamos lá ver como é que é. Can I cock it? Yeah. Nem no papel acertou, mano. Está a bater lá no centro mesmo. Está mesmo lá no centro. Yeah, yeah, yeah. Bem, primeira experiência. Isto manda mesmo uma bujarda do caralho. Mas isto é do caralho. É viciante. É tipo, sentes mesmo uma explosão mesmo na tua mão. É tipo... É estranho, mas foi muito fixe. Mariana? Espera aí só um bocadinho. Estás? Estás a maquilhar antes? Mariana, cuidado mesmo. Faz mesmo força esta merda. Eu vou virar a arma para a tua cara. Não sei se sabes... Por isso é que eu te estou a dizer. Tipo, segura bem. Ok. Gripe firme. Primeiro a vez que vão fazer isto. Acabou. Ok, agora vamos para um calibre mais baixo. Eu não sei o nome, mas deve ser uma M4. Não sei o nome específico. Eu e o João vamos estar a disparar e vamos tentar ver quem é que consegue ter as balas mais próximas do alvo. Não sei quantas balas é que são, mas vamos dividir. Também tem sniper. Agora vamos experimentar esta. How many bullets for the M4? Oh, ok. 10 bullets. Fazemos 4 cada um e depois a Carol dispara 2 balas. Acabai. Carol vai disparar as primeiras 2 balas. Ai, ai, caralho. Dá-lhe mais uma, dá-lhe mais uma. Só a outra mesmo. Mas é fixe, é fixe. Ok, agora vou disparar eu e o João e vamos ver. Epá, eu não sei, mas acredito que a mira desta é mais fácil de... É mais fácil de mirar com esta mira do que com a da Magno. Ah, estás aí para o alto. Depois de para o x, eu estava a dizer, era de shots, mas já. E já, eu estava a apontar para a cabeça. Ela estava a desviar um bocadinho para a esquerda, mesmo assim. Estava a desviar para a esquerda. Mas isto também está descalibrado, mano. Eu estava mesmo a mirar na cabeça do gajo. Foi muito bacana. Sem dúvida alguma que a arma maior, a M4, é tipo, muito mais fácil de manusear. A Magno 44 era tipo, boom, boom, tipo o teu braço ia para todo lado. Mas já, foi fixe. Agora vamos tirar umas fotos e vamos arrancar. Ok, já terminámos então ali o shooting range. Foi muito fixe. Primeiro até tinha experimentado mais. Hei de experimentar noutros sítios, curti mesmo boé. Gostei boé do controle que tive na M4. Tipo, a maior arma era a mais estável e a mais fácil de disparar. Enquanto que a outra, a revólver, era a mais pequena. Tinha um calibre maior e aquilo era tipo, o gando da bomba, mesmo a sair do cano. Mas já, eu curti, eu o varol curti. E vocês meninas, o que é que acharam? Olha, foi super fixe, mas mal disparei. Fiquei a tremer por todos os lados. Já, eu também fiquei com a mão um bocado a tremer dela, mas... Aquela, a maior, aquilo era boé a brincar, era tipo, boé a... Mas mesmo a brincar, eu fiquei com medo. Eu nem disparei, tive medo, por isso, não sei. Eu acho que isto é disparado, é assim? Já, eu também acho que devia ter disparado, mas imagina. Pá, não sei, tenho boé da medo. Ainda corro mal ou caraças. O que faz mesmo confusão é saber que é mesmo, é sério. Já, é sério. Ok, já chegámos aqui ao stadium, onde vamos ver a nossa primeira luta de Muay Thai. Nunca vi uma luta de Muay Thai, já vi de boxe, já vi de K1, já vi de Judo, nunca vi de Muay Thai. E principalmente aqui na Tailândia vai ser, certamente, das coisas mais autênticas e típicas que nós vamos fazer aqui, nesta ilha. Estamos agora a picar os bilhetes. Nós arranjámos 10 bilhetes para o ringside, ou seja, vamos estar mesmo ali à frente da luta. Acho que é o melhor spot para se dar, para ver. Você me disse a estar aqui, às 9h30, para pagar. Se você quiser ficar juntos, para 10 pessoas, para o ringside para o 9h, não. Que cagada, ficamos separados, hein? Muito obrigada. Ah, é este contato. E caralho já apareceu. Crazy. Tens de rir, que é para não aparecer, não é? É. É. Este está ali. Não consigo parar de olhar. Este está ali. 10 títulos, ok? E você tem cartão? Eu gasto 4%. Por que? Você custa 4%. Para cortar o buso, 4%. 28,8%. É tipo quase 3 anos para a fecada. Vamos agora pagar, parece que temos um sítio para pagar também. Pois ali é só para fingir. Divide por 2, e eu pago isso, e ele pago isso. Você vai fazer matemática, então é uma vez agora. É juro, o QI é mesmo baixo aqui. Ainda não conseguimos fazer um pagamento a mais. Deve ter de entender a linguagem, porque quer saber o que quer dizer. Você me ensina algumas palavras em italiano? Como você diz? Olá. 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 4 4 1 5 Estão aqui há mais ou menos 15 minutos a ver as lutas. Tivemos que ele estava a dizer porque a gente esta é scam é só pra vender bilhetes e que eles não estão a lutar a sério. Claro, mas eles estão a dar golpes, estão a levar com golpes estão a ficarem estoura e estou a ferido... Um meu lutador, tirando todos os amadores não lutam mais do que uma, duas ou três vezes por ano, mano. Eles te questionam que lutam três vezes por semana. Há vezes que eles se matam três vezes por semana! O que é a cultura dos gajos? Não é nada mano... O futuro de arte. Anota-me que o futuro deve confiar. Eu acho que ele vai ganhar, é o azul. Peticion! Foi feito pela primeira coisa, foi muito fixe. A outra propiedade foi aquele do... O pude branquinho que estava ali, acho que era em inglês, não era? É isso, aquele bem quadrado, quadrado atrás de quadrado. Foi muito bacana, agora vamos para cá, vamos descansar. Poveram um chá que eu agora quero pesar. Bem rapaz, começou a chover terrencialmente aqui na Tailândia, nós não temos guarda-chuva mas parece que a Salomé e a Índia arranjaram uma boa solução. Não, vocês não vão fazer isso. Vocês vão fazer isso. Colocar o cabelo, tudo é possível. Não morrem asfixiadas aí para o meio. Não é para pôr-te a cara, é para pôr-te o cabelo. É para pôr-te aqui, tipo freio. E o cabelo de baixo. Essam o saco preto e metam-nos o corpo. Ok, pronto, e é isto. Rapazes, vamos dar para encerrado este vlog. Vamos agora para casa, vamos descansar. Amanhã temos um dia cumprido pela frente. E deixem like, comentem, subscrevam, ativem as notificações e fiquem vivos para o próximo. Seus cães.